Oi gente, eu sou a Drica. Bem, nós fizemos a primeira parte do vídeo, circo, fazendo a parte de iluminação no painel. Agora nós vamos estar montando a decoração. Então vai dando seu like, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma dica que a gente vai te dar aqui. Vem comigo! Para essa decoração eu estou usando carpete, tá? São três metros de carpete vermelho. Bem, eu coloquei ali dois cilindros, mas eu coloquei um cintinho assim, franzidinho, sabe? Para lembrar, né? Aquele negócio de circo, do palhaço, né? E essas duas mesas são da mesma altura, porque elas vão levar a peça que tem movimento, tá? Então eu coloquei as duas ali, cada uma em um canto. E a gente está próximo das tomadas, tá? Então a gente vai colocar ali, ó, deixei assim, um tecido bem colorido, porque aí você pode utilizar as cores de bola que você quiser, tá? Se você também quiser colocar, né, a capa do cilindro, cada uma de uma cor, também é válido, tá? Mas é que eu quis pegar aquele citinho que está guardadinho, que a gente não usa há muito tempo. Pois é, eu estou colocando ele ali. Gente, eu nem terminei de colocar a mesa. O Kiwi já está lá para tirar foto. Dá para entender um negócio desse? Nem arrumei, ele já está lá para tirar foto. Bem, eu fiz ali uma base. Usei citinho, que citinho é uma coisa que as pessoas não usam muito hoje, mas que está muito ligada ao circo. E eu vou utilizar, olha, o globo da morte, tá? O globo da morte vai trazer movimento para o circo, tá? Tem outras peças que a gente vai estar usando. Antigamente, quando nós fazíamos a festa do circo, nós usávamos muito o globo da morte, roda gigante, né? Porque tudo isso está ligado ao circo, à diversão. E hoje poucas pessoas têm essas peças e isso se tornou um diferencial, né? Quem tem, guarda o seu, né? Porque é realmente um diferencial quando se trata de decoração. Porque quase ninguém tem mais isso aqui. Bem, essa daqui, ó, é uma outra peça que é um diferencial também. Ela tem movimento e também acende, né? Então, vamos colocá-la lá. Bem, a outra peça, essa aqui, ó, é o próprio circo, tá? O circo, ele não tem movimento, mas ele é todo iluminado. Aqui está a frente dele, ó. E a gente vai botar uns palhaços ali. Então, o circo, eu vou botar na frente mesmo do painel, tá? E a gente vai botar uns palhaços ali. Bem, aqui nós estamos fazendo uma mistura do clássico com aquilo que está se usando hoje. Então, nós estamos usando o citim, né? Como capa de cilindro, né? E deixando assim nas beiras como saia, né? Igual a gente fazia o pregueado, a gente está fazendo como saia. E estamos usando mesa cilindro e mesa vazada, tá? Então, aqui a gente vai dar agora uma ajeitada para colocar ainda alguns animais do circo e também colocar alguns palhaços. Bem, gente, essa aqui é a decoração, tá? Essa aqui é a parte principal. A parte principal, ela não vai levar muito doces porque a gente tem bastante elementos para colocar, né? Tem bastante elementos. Então, a gente não vai colocar muitas bandejas. Na verdade, aqui só entraram quatro bandejas. Duas ali e duas ali. Mas essa festa, ela pode ter uma proporção maior, tá? Se a gente colocar mais tecidos, né? E colocar mais mesas para lá. Aí as pessoas podem colocar os personalizados, tá? Então, essa aqui é uma mesa pequena? Não, porque ela tem três metros de painel, tá? Tem três metros de painel aqui. Eu vou mostrar para vocês, mais de perto, os detalhes para vocês estar dando uma olhada. Aí você pergunta assim, Drica, cadê o Kiwi? O Kiwi foi embora? Não, eu vou mostrar aonde é que está o Kiwi. O Kiwi acha que a jaula é dele, ó. Tá vendo? Ele quis dividir ali com o leão. Bem, olha, eu coloquei o número três aqui, tá? Só para assim, né? Dar um destaquezinho maior, assim, ó. Né? Mas isso aqui, gente, é uma mesa, né? Que a gente utilizamos, mas pode ser montada de outro jeito. Tem muitas formas de montar, tá? Então, a gente tem aqui um tigre. Temos ali o mágico. Eu colocaria jogado aqui perto dos mágicos algumas cartas, tá? Temos um palhaço grande aqui, um palhaço pequeno ali. Bem, olha, nós temos aqui o palhaço. Aquele palhacinho pequeno. Temos ali uma bailarina, que sempre tem uma bailarina. Aqui nós temos, olha, a roda gigante, tá? Ela está iluminada. Quando for mais tarde, eu vou mostrar. Ó, Kiwi já saiu ali para fazer pose, né, Kiwi? Ó, já saiu ali para fazer pose. Ali nós temos ali o palhaço. Você vê que o circo, ele está iluminado, mas não dá para perceber agora. Temos outra bailarina daquele lado. Temos aqui o globo da morte. Outro palhaço grande. O elefante, que sempre tem. Uma girafa. E aqui nós temos essa pantera. Olha como fica iluminado. E não está de dia, não está à noite, né? Ó, ainda não está de noite. E já está bem iluminado, né? Daqui a pouco, então, a gente volta mostrando para vocês como vai ficar à noite essa decoração. Bem, as bolas aqui, você pode colocar tanto nas laterais como você pode estar colocando também aqui, ó. Na parte aqui, do lado aqui do nosso suporte, tá? Para fazer um acabamento nele. Tá? Então, não é necessário você colocar, às vezes, a bola lá se você já colocar na frente, tá? Então, olha só. Ficou show de bola. O Kiwi achou que lá atrás, ele não estava aparecendo direito. Então, ele derrubou o número 3 e veio aqui para a frente, ó. Ó, ó lá. Fazendo pose para tirar foto. Bem, eu espero que eu tenha ajudado vocês a se inspirar na festa do circo fazendo aquilo que vocês já fazem e também com elementos que vocês já têm. Então, só para a gente lembrar que nós utilizamos citim. Sabe aquele citim que está lá guardadinho no armário já, ó? Então, a gente utilizamos citim. Você pode encapar, né? Ou só colocar em volta do seu cilindro. Usamos a mesa vazada que nós mostramos, né? Como é que a gente colocou umas fitinhas ali para servir como se fosse a jaula, tá? Você pode aperfeiçoar também a sua jaula. Aqui na frente, colocamos umas duas mesas vazadas, né? Usamos carpete. Aquele biombozinho, né? Esses biombo pequenos, a gente já mostrou como é que a gente fez no outro vídeo. Usando aquele recipiente de massa corrida. Então, não é tão difícil, tá? Aqueles elementos que as pessoas colocam para vender aí porque acham que já está ultrapassado, como rodas gigantes, tudo isso vai contar como diferencial numa festa mais moderna, tá? E não esquecendo que a estrela principal de tudo isso é a iluminação, tá? Então, agora você vai dar uma olhadinha como vai ficar essa festa à noite. Lembrando que quando a gente faz uma decoração, ela serve para vários outros temas. Esse aqui, como eu mostrei, serve para circo de menina também, tá? Mas pode ser circo do Mickey, tá? Você pode pegar aquela silhueta do Mickey das orelhas, né? Aquela silhueta pretinha, colocar bem no meio do painel, tá? Bem no meio. E aí você veste o seu boneco do Mickey como se fosse um palhacinho. E você coloca ele, pode colocar a Minnie, e pode colocar os amigos dele também, se você quiser. E fazer, então, voltado para o Mickey. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha e fazer os seus comentários aqui embaixo, tá bom? Qual é a festa que você gostaria que eu montasse, né? Então, eu vou ter como sugestão fundo do mar, que no caso vai pegar tudo, inclusive a Ariel, tá? E tem Jardim Encantado também, tudo com painel grande, tá? Bem, quanto cobrar por uma decoração dessa? Bem, divida os elementos da iluminação no painel, esse suporte que tem aqui em cima, que nós colocamos a cortina de LED, e mais os elementos que tem, que são diferenciais, não pode ficar por menos que oitocentos e novento, tá? Oitocentos e novento. Se quiser mais mesas nas laterais e ampliando a parte do painel com cortinas, aí mil e duzentos tranquilo. E aí, gente, você sempre vai ver agora, embaixo na descrição do vídeo, que eu coloco alguns links para facilitar você adquirir o seu material, tá? Então, a gente faz uma pesquisa, vê o site que está mais barato, e aí a gente coloca aqui para você, tá bom? Então, tudo de bom, e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gente, 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 E aí, gente,